E aí pessoal beleza tutodons na área então pessoal hoje eu trouxe para vocês um aplicativo fodático o melhor aplicativo de backup do grupo Google Play Store isso mesmo melhor aplicativo de backup e o melhor ainda ele é pró está na versão pró sem propaganda sem nada de limitação tá bom então está aqui eu vou mostrar para vocês como ele funciona o my backup pro maior número de likes positivos no grupo Google em um aplicativo de backup ele é muito foda pessoal muito foda vou ensinar para vocês como utilizar é um tipo de aplicativo que você não pode ficar sem ele em seu dispositivo porque se você tiver que transferir um aplicativo para o seu amigo você tem ele aí tem um aplicativo muito bacana que é transferir você quer fazer backup que é formatar o seu celular mas não quer perder os seus aplicativos não quer perder o seu jogo aí tá bom ou seus jogos então esse aqui é o aplicativo mais foda aí que você vai encontrar no grupo Google Play Store aqui você não paga nada ele está totalmente gratuito aí link de download na descrição vou mostrar para vocês como funciona eu aconselho a para vocês aí que tem um cartão de memória fazer o backup direto para o seu cartão de memória né vai que dá problema no seu telefone aí você não pode perder aquele aplicativo muito foda aí então vem nesses três pontinhos aqui vem nessa água aqui ó tá vendo aqui embaixo 7 configurações aqui é o seguinte você precisa aí da permissão ou uma permissão específica para o aplicativo é acessar o seu cartão de memória de memória dar um clique aqui ele vai te dar algumas instruções aí tá pronto aí aqui você vai selecionar o seu cartão de memória eu não tenho cartão de memória só tem só o cartão interno tá feito isso você vai dar um clique aqui ó tá vendo selecionar dá um clique aí pronto eu não vou fazer isso porque o meu telefone meu smartphone é um xiaomi então ele não tem aqui o a memória expansiva feito isso você pode mudar a pasta vem aqui ó em backup seleciona e a pasta de backup eu aconselho sempre vocês ir lá no seu cartão de memória e criar uma nova paz exemplo backup mas se não se não quiser beleza pode deixar como está eu sempre aconselho isso pronto feito isso deu um ok lá você vai dar um save aqui o 7 tá embaixo tá vendo ó é obrigado a fazer isso não vou fazer porque eu não mudei nada vou utilizar o aplicativo do mesmo jeito que ele está eu vou fazer um backup aqui bem rápido vou fazer um backup aqui desses aplicativos aqui mas se você quiser você pode estar selecionando tudo dá um clique nesse vizinho aqui em cima e select all vendo selecionando selecionou todos mas eu não vou vou tirar aqui pronto vou marcar só alguns não vai demorar demais né pronto esse aqui ok selecionei os aplicativos aí para fazer backup vou dar um clique aqui em cima nos três pontinhos e agora eu vou clicar em backup ele vai começar o processo de backup é bem rápido tá vendo só é bem rápido já me deu lá o que foi efetuado o backup com sucesso agora eu vou voltar aqui ó pronto vou entrar lá vou mostrar para vocês que fica aí se você não alterar nada tá se você não mexer em nada de configuração lembrando pessoal que o sistema de backup é bom vocês fazerem ele numa memória externa tá no seu cartão de memória vamos entrar aqui eu vou entrar na minha memória aqui ó ele fica por padrão nessa pasta aqui ó mais backup pro apk tá vendo só os aplicativos estão aí muito fodártico dos fodásticos tá ok link de download na descrição se gostou do vídeo deixa aquele mega like aí tá ok e caso que ele inscreva-se no canal valeu tchau benção e fui